Olá pessoal, tudo bem? Para a nossa aula de educação física hoje, o que a gente vai precisar? O Tio Felipe está usando aqui duas caixas, em casa vocês podem estar usando caixa de papelão, caixa de sapato ou alguma caixinha dessa que a gente está guardando em banqueira, certo? O que vai funcionar? Como vai funcionar a nossa atividade? Colocamos uma caixa em uma ponta, outra na outra, a gente vai usar a demarcação no chão com uma linha vocês podem estar usando barbante, lençol ou corda para estar fazendo em casa ou até mesmo uma fita, se vocês querem uma fita larga dessa atividade que está usando aqui, certo? Como funciona? A gente vai começar com uma ponta da linha, aqui com uma caixa e a gente vai utilizar mais alguns objetos dentro dessa outra caixa Tio Felipe pegou aqui umas pecinhas de leque, a gente pode colocar 5, 6 pecinhas depende de quanto vocês quiserem que está utilizando em casa Como funciona? O desafio aqui é a gente usar essa linha de forma diferente Tio Felipe vai lançar o primeiro desafio para vocês poderem ter uma noção de conseguir fazer A gente vai passar a linha, vai pegar o objeto dentro da caixa e vai voltar e fazer para a caixinha amarela, certo? Só que essa linha a gente vai fazê-la de várias formas Vamos lá, presta atenção Por exemplo, a gente vai poder fazer com o pezinho em cima da linha A gente vai poder fazer saltando lateral, certo? A gente vai poder fazer com um pezinho só E nisso o Tio Felipe vai passar o desafio para vocês E vocês vão fazendo aí, lembrando Começou na ponta da linha, na primeira caixa, na caixa amarela E vai até a outra caixa, pega o objeto e volta fazendo o mesmo desafio, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar Eu quero que vocês vêm em casa e preparem tudo para a gente poder estar começando, beleza? Vamos lá, ó Primeiro desafio A gente vai com o pezinho em cima da linha Vai e vai voltar, hein? Ó Em cima da linha Prepara, ó Bem devagar Pegamos o objeto na caixinha Voltamos com o pé em cima da linha Não doa a sair E guarda dentro da caixinha Agora A gente vai fazer saltando Com os dois pés Entre a linha Vai saltar um lado e um para o outro, certo? Como se fosse um zigue-zague mesmo Vamos lá? Preparou? Um, saltinho Outro saltinho Mais outro E outro Chegamos no final Pega o objeto novamente Ó, a escrita pegou mais o objeto E volta Fazendo Certo? Não tem segredo E guarda o objeto na caixinha Agora o próximo desafio O terceiro desafio O que a gente vai fazer? A gente vai saltar com uma perninha só Tá cuidado aí, cara Vamos lá, ó Bem tranquilo, ó Aqui o Felipe começou com a perninha direita Olha só Tranquilo, ó E pegou a pecinha A pecinha caiu Voltamos com a perninha direita, ó Certo? Agora com a perninha esquerda Vamos lá Vamos lá Pode ser um saltinho pequenininho Não precisa ser um saltão Não pode relar o pé na perninha Opa Aí Peguei a pecinha Voltei, ó Vamos lá Não pode Relar o pé na perninha E guardou Na caixinha Certo? Gente Atividade prática Passa A gente trabalha lateralidade Equilíbrio Eu espero que vocês em casa tenham gostado E consigam estar adaptando da forma que vocês acharem melhor Tá bom? Um beijo Um abraço E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau